Quantas secretárias é que o Nicolau tem? Eu tentei ligar para si, não conseguia. Como é que gera essa... Tem secretárias ou não? Agora neste momento não. Quando tenho uma empresa minha, tenho. Agora neste momento não tenho. Tenho. Na plural de filmes, gerem-me certas coisas, telefonam para lá e... e depois eles entram em contacto comigo, mas o melhor é ligar-me diretamente. Diretamente. É que eu tenho aqui uma secretária para si. Se quiser, esta aqui está disponível, tenho o contato. Não, não é esta. É a do sketch. Ana? Ana? Podia dar-me o relatório que pedi esta manhã? O relatório? O relatório. Está aqui o relatório pronto. Prontinha. Depois entrega lá no seu escritório. Não, entrega-te depois. Deixe estar que eu levo já assim pouco-lhe a viagem. Ana? O relatório? Pode dar-me o relatório? O que é, Sr. Engenheiro? Isto é uma porcaria. O senhor merece muito melhor. O que você está? O que você está? O que você está nunca? Deixe-me cá ver isso. Estas folhas estão em branco. Estão em branco, Ana. Eu não acredito que você teve um mês para fazer a porcaria deste relatório e nada. Sabe o que é, Sr. Engenheiro? É que eu estou completamente apaixonada por si. Dia após dia. Eu nem consigo trabalhar baixos, mas... Não pense que se vai safar com... Não, não. Eu quero este relatório no meu gabinete até às 5 da tarde de hoje. Ana? 5 da... 5 da tarde. Nem mais, nem menos. 5. Ai, eu. Olá, todo, cada um.